Canalha! Calma! Calma! Calma, Hortense! Como é que tu tens coragem de me aparecer à frente depois destes anos todos? Eu não sabia que te ia encontrar. Ai, tu poste o único, o único Zé que me abandonou! Depois de ti, olha, olha, olha para isto! Cinco, cinco casamentos e nunca nenhum me abandonou, só quando morreram! Eu não sou o canalha! Eu não estou o primeiro. É o primeiro, o primeiro e o único Zé que me abandonou. É este sim, é este, é este o traje do pai do Chião. Eu nunca deixei de pensar em ti, Hortense. Ainda por cima a obra abandonou menos com quantos dentes tens na boca. Isso é tudo mentira! Se tu pensasses em mim e no nosso filho, tu tinhas voltado para nós. Se eu quis voltar muitas vezes, acho que não tinha coragem. Vai contar mentiras a outra! Oi, Rocha! Despede-me! Já, aqui e agora! Vamos! Vá!